Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed Work Informática, o trabalho rápido na informação digital. Pessoal, nós estamos fazendo aqui, eu e meu filho, o reparo em dezenas de trincas nessa construção, uma obra, uma casa na verdade, uma residência que tem seus 10 anos de construção, de aniversário, fez 10 anos aí, porém, muitos problemas aí apareceram e o cliente acabou me contratando para poder fazer o reparo nessas trincas, para poder pintar a casa dele, não ficar olhando para essas trincas aí, porque de certa forma a gente acaba ficando até agoniado, porque algo quando não sai da forma que você imaginou, que você buscou, com certeza isso deixa a gente chateado. E trinca é coisa complicada, você pinta sua casa, ela vem aparecendo, elas aparecem, aí muitas vezes você contrata um cara para fazer o reparo, o cara faz um serviço que muitas vezes não é o adequado, você acaba gastando e aquilo volta de novo, enfim. Nesse caso aqui vocês podem observar, isso aqui é uma sala, né, um pé direito alto, tá vendo, então do chão ali até lá em cima, lá em cima aproximadamente aí uns sete metro e meio, oito metros, tá vendo, é alto, né, e é um madeiramento muito bonito, o pessoal fez com forrinho, né, tudo por cima aí, né, deixa eu virar a câmera aqui, eu tô em cima do andame aqui é alto, viu, ó lá, esse andame foi alugado só para essa finalidade mesmo. Bom, aí que aconteceu, após nós ter feito o reparo naquela trinca, naquela que vocês estão vendo lá, né, foi colocado na tela de pra viveiro, aí depois eu olhei e eu vi essa trinca aqui, né, só um fiozinho, só que quando eu subi aqui eu vi que ela estava bastante aberta, né. Pessoal, é o seguinte, o que que acontece aqui? Isso aqui só havia confirmado, que eu havia mencionado com meu filho, eu falei que provavelmente jogaram essas madeiras, essas pranchas em cima da paredes, sem nenhum tipo de estrutura, né, maciça, para que ela pudesse aí de fato não forçar as paredes, mas o carpinteiro infelizmente pisou na bola, né, pisou na bola, ficou um trabalho muito bonito, até parabenizo ele aí, não sei quem que é que fez, de repente se foi você que está assistindo esse vídeo aí, eu dou umas parabéns pelo seu trabalho, né, ficou muito bem feito, porém você acabou picando aí, na hora de fazer o quê? De fazer o apoio dessa madeira, né, e você jogou em cima da base, tá, para piorar a situação você colocou um pedacinho de madeira aqui, um pedacinho de caibo, né, jogou isso em cima da parede, olha lá, forçando a parede, o tijolo, ele é oco, tá certo? Ele é oco, a gente sabe, né, e aí o que aconteceu? Aí com a movimentação do amadeiramento, com o peso dela, acabou rachando essa parte aqui, trincou, né, esse tipo de situação, pessoal, ocorre mais comum do que a gente possa imaginar, por quê? Porque muitas vezes a pessoa, né, ela pega o trabalho, não foi planejado para isso, de repente ela fala, não, eu não vou fazer nada diferente, eu vou pôr a madeira aqui e boa, né, eu até mencionei com meu filho agora há pouco, eu fiz um telhado em 2019, aonde eu joguei umas pranchas menor que essa aqui, né, ela dá 5 por 29, porém, aonde eu ia apoiar as duas pranchas, né, a parede estava literalmente podre, desmanchando, eu cortei essa parede, estava até o chão, lá na época, tá certo? Eu tenho até as fotos aqui no Facebook, tenho também um vídeo no canal aí, e fiz uma coluna, tá, dentro dessa parede, tá certo? Para que essa madeira apoiasse em cima da base maciça, nesse caso aqui o carpinteiro acabou pisando na mola, né, e imagina o peso que tem essa madeira aqui, essa madeira aqui ela deve ter aproximadamente, tá, uns 7 metros e meio ou mais, tá vendo? Ela é muito grande, imagina quantos quilos tem isso aqui, isso aqui deve ter quase 500 quilos, ou mais, e isso só madeira, sem contar o que está em cima aí, ó, caibro, forrinho, ripa, telha, né, enfim, então, são erros que podem comprometer aí a qualidade, a segurança e a durabilidade dos trabalhos aí, tá certo? Não adianta o cara vir fazer um trabalho bonito, né, fazer um trabalho caprichado como esse aqui, mas na hora de fazer o trabalho correto, né, a pessoa acaba pisando na bola aí. Claro, todo mundo está suscetível a erros, né, mas a gente sabe que um erro como esse, ele vai trazer consequências complicadas, beleza? Então é isso aí, gente, então vai fazer um trabalho como esse, tome cuidado, preste atenção, não vacile porque você pode comprometer aí a qualidade, a durabilidade, a segurança, né, e isso pode trazer problemas aí sérios para quem mora debaixo aqui. Valeu? Paulo Pedreiro na área, sempre levando informações para vocês, que acompanham o canal, se você chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber informações diárias, como essa e muito mais. Valeu, gente, fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!